Não se engane, economia é com Alan Gani. É isso aí. Gani, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Tudo bem, bom dia, bom dia. Vamos falar sobre número de notas falsas recolhidas pelos bancos. Caíram. Você sabe que uma vez eu fui viajar, Gani, e voltei para São Paulo. Fui para a praia, voltei para São Paulo. Na época a gente ainda usava, deve fazer já há um bom tempo, mais de 15 anos, com certeza. Ainda usava frequentemente dinheiro. Vivo, né? Hoje em dia quase não usamos mais. E eu voltei de viagem com um troco. E a primeira coisa que eu fiz foi ir à padaria comer. A hora que eu entreguei a nota para a caixa, sorte que é uma padaria onde o pessoal me conhece, né? Ela falou para mim, essa nota é falsa. Falei, não, não é possível. A hora que ela me devolveu a nota, eu peguei a nota e falei, bom, é óbvio que é falsa. Parecia uma cartolina, sabe? Isso está diminuindo, né? Ainda bem, porque tem sempre um bobão como eu aí... E o que é importante... Presta disposto a cair no golpe. Não, e o que é importante nessa situação, né? A hora que você percebeu que é uma nota falsa, ou que você foi avisado que é uma nota falsa, a primeira coisa que você tem que fazer é ir ao banco, né? Dizer, olha, isso aqui é uma nota falsa, ou ir à polícia. Mas muita gente tem um pensamento que é errado e é crime, de tentar passar a nota para frente. E acaba largando mão, né? Exatamente. Fala assim, bom, eu não vou até o banco, até a polícia por causa de uma nota. No meu caso, eram 10 reais, eu me lembro até hoje, né? Na época em que 10 reais valiam mais do que hoje. Mas eu não percebi. Só que na hora que ela me avisou, que eu peguei de volta a nota, eu falei, pô, é óbvio que é falsa. Não, e ali na correria é muito comum, né? Muitas vezes a pessoa não perceber. Agora, de qualquer modo, Colombo, com essas transações digitais, eletrônicas, isso tem diminuído bastante, né? Esse é um grande avanço do Pix, ou mesmo pagamento com cartões, transferências instantâneas, né? Essas inovações do mercado financeiro que acabam fomentando a atividade econômica e também diminuindo esse tipo de crime, de fraude. Agora, abre precedente aí para outros tipos de crime, né? Então, crimes financeiros, de vazamento de dados, ou até mesmo, né, que é muito comum em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, de sequestros para fazer ali o Pix. Então, também agora tem que tomar cuidado com esses outros tipos de crimes ligados ao crescimento dessas transações digitais. Agora, de qualquer modo, no balanço é extremamente positivo essas inovações tecnológicas que ocorrem no mercado financeiro. É isso aí, a bandidagem vai se adaptando também, né? Também, né? E eles são muito rápidos, né? É impressionante, assim. Parece que eles têm uma universidade ali, porque se eles usassem essa inteligência para o bem, imagina, né? E estaria aí numa situação bem melhor. Mas, infelizmente, eles acabam usando para o mal e sempre encontram soluções muito, muito mesmo antes da polícia, enfim, né? Até daqui a pouquinho, Gany. Tchau, Gany. Tchau, Gany.